Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, meu momento especial do dia de encontrar, podendo encontrar com você, entrar na sua casa, para conversarmos sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia a cada dia aqui na Rede Boas Novas de televisão, ao longo da nossa programação e particularmente aqui no Cabeça Pra Cima. Espero que você continue aí participando nas nossas redes sociais, curtindo lá a nossa página do Facebook, convidando seus amigos também para curtirem a nossa página, porque assim a gente alcança mais pessoas ainda com aqueles temas, com as informações que a gente traz aqui no dia a dia. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês e o nosso pedido especial, porque nem poderia deixar de ser para você, querido, semeador de boas novas, graça e paz, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida e que você consiga continuar com essa visão de semear no reino de Deus. Somos gratos porque você tem escolhido a boas novas para orar por nós e para semear aqui, permitindo que nós alcancemos os nossos objetivos e possamos abençoar tantas vidas. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. bênção, graça, misericórdia e paz para todos vocês que nos acompanham indistintamente. É isso aí, gente. Mês de março, normalmente tem um volume de chuvas muito aumentado e é como diz aquela canção ou uma das canções famosas do Tom Jobim, né? São as águas de março fechando o verão. O verão vai embora, chega o outono. Tempo diferente, temperatura diferenciada, um clima diferenciado e requerendo cuidados especiais para garantir a nossa saúde. No programa de hoje, a gente vai falar sobre as mudanças necessárias e também relembrar os cuidados que precisamos ter ao longo dessa estação. Outono viral é o nosso tema. Começamos com o informativo. Com a chegada do outono, é comum que os brasileiros tenham doenças respiratórias infecciosas, inflamatórias e alérgicas transmitidas pelo ar. Entre as causas está o fato das pessoas ficarem cada vez mais próximas, em ambientes fechados, além da baixa umidade do ar, que é típico da estação. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial alerta que o índice de doenças respiratórias aumenta em 40% nessa época, assim como o número de atendimentos nos centros de saúde. No outono e inverno, o sistema respiratório fica mais vulnerável e a defesa do corpo não funciona como deveria devido às baixas temperaturas. A principal doença que ataca no outono é a gripe, que fica mais frequente devido ao confinamento das pessoas que as deixa suscetíveis ao contágio com o vírus. Os sintomas são febre alta, estado geral debilitado, tosse forte. Há ainda pessoas com doenças como sinusite, rinite, alérgica e bronquite, que ficam ainda mais suscetíveis a crises alérgicas. É isso aí, gente. Olha, Sona, vamos falar sobre o outono viral, né? Impressionante, mas o outono chegou e eu já começava a espirrar, espirrar. É diferente, né? A gente sente logo, literalmente, sente na pele, não é verdade? Para falar sobre as mudanças que acontecem nessa estação e os cuidados que a gente precisa tomar. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Hugo Leite, ele que é o otorrinolaringologista. Essa palavra aí que às vezes a gente se engasga nela. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. É ótimo estar aqui. E espero que a gente possa contribuir aí bastante nessa questão que orientar as pessoas no que é importante realmente dessas doenças que são mais frequentes, para também não existir uma preocupação excessiva, mas claro que a gente possa cuidar sempre da nossa saúde e ficar sempre tudo bem. Passar bem, né? O outono, passar por ele de uma maneira tranquila, garantindo saúde, é sempre fundamental. Com certeza. Isso aí. Obrigadíssima mesmo pela sua presença aqui. Estamos aí. Também com a gente a Érica Azevedo, ela é alergista e imunologista. Muitíssimo obrigada também. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui hoje. Isso aí. Falar de alergia é indispensável durante o outono, né? Especialmente durante o outono. É quando começam as crises, as genites, as bronquites, né? E aí, junto com as infecções virais, os gripes, os esfriados, e aí... Dá noce. É aquela festa. A gente tem que cuidar mesmo. E completa o nosso time de hoje, Camila Albuquerque Torres, Camila que é pediatra, também está aqui com a gente. Crianças sofrem bastante nesse período, né? Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada a você, Celeste. É sempre um prazer estar aqui falando de um tema tão comum, tão recorrente, que todos os anos a gente vê um aumento no número dos casos de infecções respiratórias. E é muito comum, mas angustia demais os pais. Então, estamos aqui para esclarecer essas dúvidas. É isso aí. E aí você falou uma coisa. É isso aí. É um tema recorrente. Todo ano a gente fala sobre essas questões, né? Esse ano a gente está chamando o tema outono viral, outros anos a gente fala das infecções, mas todo ano a gente fala sobre esse tema. E todo ano os convidados relatam para a gente esse aumento de casos, né? Porque a gente vai esquecendo, vai esquecendo sobre o que tem que fazer, cuidados especiais, para não entrar nos problemas típicos da época, mas a galera esquece. A gente esquece mesmo, né? Então, por isso que vocês estão aqui, para nos ajudar a relembrar os cuidados que a gente precisa ter. O outono merece mesmo esse nome de outono viral, gente? Olha, até realmente pode se dizer que aumenta realmente bastante, como foi falado até na prévia, né? A questão do aumento das infecções e a maioria delas de vias aéreas superiores, né? E a maioria dessas infecções são realmente virais. Mas claro que outras coisas podem fazer também até sintomas semelhantes, como no caso das alergias, né? E existir uma confusão. Então, basicamente, é importante para as pessoas, caso elas venham a adoecer, ou se tiverem algum sintoma de via respiratória, por exemplo, que esteja incomodando. Muitas vezes até consultar realmente o médico para diferenciar se é uma alergia, se é uma infecção viral, se é uma infecção bacteriana. Porque o tratamento vai ser diferente em cada um desses casos, né? E um dos fatores principais para isso acontecer, basicamente, é pela redução das temperaturas. Apesar de até no Rio de Janeiro não ser, não termos tanta variação, mas acaba que as pessoas já começam a colocar um casaco, ficam em ambientes mais fechados, aumenta a umidade. Então, isso aumenta a dispersão no ambiente até de fungos, né? Tanto dos fungos, das bactérias, como dos vírus, e também dos ácaros e outras coisas que podem causar poeira, causar alergias, aumentar a chance de infecção viral e bacteriana. Vamos já entrar no mérito dessas coisas. Deixa eu só fazer uma observação aqui, não é coisa que ele falou? Porque ele falou que não tem tanta mudança de temperatura. Caramba, olha, a gente está... Quem está aqui no Rio enfrentando o verão, o verão daqui está dando graças a Deus, acho que o verão passou, né? Porque não é tanta, mas já fez uma grande diferença. É, eu diria até que, na verdade, realmente faz muita diferença, a gente só não tem temperaturas muito frias, né? É verdade. Era o que eu ia dizer aqui no Rio, só de começar a chover, que é o que começa a acontecer nessa época, as pessoas já ficam, se confinam mais em casa. O Carioca viu chuva, põe cachecol, já está todo preparado, todo paramental, já vi gente de bota. Claro, chove, molha os pés, tem que botar uma bota, a cidade é lá. É bota a meia, mas está certo, porque a diminuição, se você for ver que estava a 40 graus, foi para 28, 30 graus, dá para a diferença. A gente pode chamar de brutal diferença. Não é, Camila? É verdade. É, e é realmente exatamente o que o Hugo falou, né? São essas oscilações bruscas de temperatura, entrada das frentes frias, período das chuvas, o ar fica mais seco, e além disso as pessoas ficam mais confinadas, exatamente, fecham mais a casa, as crianças tendem a não fazer mais tantos passeios em ambiente aberto, tendem a ir para o shopping, ou ficam mais realmente dentro do próprio prédio, né? E aí a gente acaba realmente tendo uma disseminação maior dos vírus, eles já circulam mais nessa época, principalmente o rinovírus, que é o grande causador do resfriado comum, e aí por essa nossa tendência a ficar mais confinado, em ambientes com maior aglomeração, eles se disseminam mais e a gente transmite mais as doenças virais, né? Eu queria que vocês também falassem um pouquinho aqui, porque a gente está falando para o Brasil inteiro, até para fora do Brasil, mas falando para o Brasil inteiro, né? E o Brasil inteiro com uma diversidade enorme de climas. Aqui a gente está sentindo essa diferença agora, essa passagem até bastante marcante, né? Há muito tempo a gente não vê uma passagem tão marcante, né? De um verão para outono, mas a gente tem lugares, por exemplo, como o norte do país, que na verdade é bem mais quente, quase que quente o tempo todo, né? A gente tem outros lugares como o sul, que na verdade eles nunca chegam a ter, ou raramente, dificilmente chegam a ter uma temperatura como a gente tem aqui no verão. O que a gente está falando aqui da tensão, de mudança de tempo, serve para todo mundo? Não, cada região vai ter sua particularidade, sua peculiaridade. Por exemplo, é até muito comum, no caso das alergias, quando a pessoa muda de ambiente, ela melhora, parece mágica. A pessoa é a que viveu a vida inteira no Rio de Janeiro, é alérgico, vai para o Nordeste, melhora. Ou às vezes vai até para outro lugar mais vivo, vai para outro país, passa lá por neve, por tudo. É como um paciente viajar, ficar um período grande, voltar e falar, eu pisei no Rio de Janeiro, eu espirrei. Porque é o... Apesar do ácaro lá ser o mesmo que o ácaro aqui, o mofo lá, o fungo lá ser o mesmo que o daqui, a diferença na temperatura, na umidade, vai mudar essa composição natural que tem nas casas, e já isso melhora o paciente. Então, não tem como totalmente você... É... É, não dá para dizer que é totalmente igual, não tem como. É, porque são sempre muitos fatores que influenciam principalmente nessa parte alérgica, e até às vezes identificar a causa específica, o que é aquele ingrediente ali que faz a pessoa ficar pior aqui, e ruim e melhor lá, ou vice-versa também, né? Daí, um ponto de atenção bacana que você colocou é, se você começa a ter algum tipo de alergia, ou de algum sintoma específico, procure um especialista, né? Dá uma olhadinha para identificar, até para você perceber se isso é uma coisa mais decorrente mesmo, só dessa mudança de temperatura, se é uma outra causa mais crítica, que merece um tratamento diferenciado. Isso é importante, a gente sempre procurar um especialista para poder cuidar do problema, né? Não achar que, ah, mas aí o meu amigo também está espirrando muito, né? Ah, está não sei o quê, e aí a gente não cuida às vezes de uma questão grave. Exato, porque assim como os ambientes não são nunca iguais, as pessoas também não são iguais, né? Cada pessoa tem uma resposta diferente a determinado tipo de situação. Verdade. Quais são as principais doenças que elas acabam surgindo por conta do outono, né? Ou dessa mudança, assim, é brusca de temperatura. Vocês já falaram que os principais fatores, vamos relembrar os fatores, né? Aí que influenciam a mudança de temperatura, os ambientes mais fechados. Isso, o ar mais seco, né? Isso, o ar mais seco de forma geral. O fato das pessoas estarem mais fechadas, né? Estarem aglomeradas em ambientes fechados e às vezes até com a infecção viral, não espirro, disseminam mais para as outras pessoas, né? Facilita, né? Então é importante deixar sempre, apesar às vezes das temperaturas mais baixas, deixar os ambientes ventilados, abertos, né? Pelo menos algumas horas do dia. Especialmente também, porque no caso, principalmente da alergia, os poluentes intradomiciliares, quer dizer, que são aqueles poluentes que tem na casa mesmo, que é desinfetante, que você usa, que tem odor forte, se tem algum fumante na casa. Quando você mantém a casa toda mais fechada, eles ficam mais concentrados. Verdade. Isso para quem é alérgico, especialmente para quem tem asma, é muito problemático. As crianças padecem mais nessa hora? Adessem, porque além de todos esses fatores, geralmente essa época coincide com o reinício das aulas. Então, o retorno às creches, às escolas. E aí é uma aglomeração por um longo período do dia. Elas acabam sendo transmissores desses vírus de forma mais intensa, porque em média as crianças têm de 4 a 10 resfriados comuns ao ano. Imagina, é quase todo mês, né? E aí, com isso, elas acabam sendo as grandes transmissoras e o retorno ao colégio facilita essa transmissão. Verdade. Aí a criança vai na escola, parará, pega um resfriado, pega uma infecção, chega em casa daqui a pouco, aí é o irmãozinho, aí é a família toda. E aí, por isso que a gente tem que ter realmente cuidado e tratar dessas questões, né? Mantendo a higiene da casa, etc. Vamos também falar sobre os principais cuidados. Mas, nesse momento, eu quero falar das principais doenças, mas eu já preciso do meu intervalo. Tá ok. Eu vou no intervalo e a gente volta, vocês explicando pra gente, assim, quais são as doenças mais características, né? As principais, mais comuns que a gente tem aí durante o outono. Tá bom? Tá bom. Ok. Vamos pro intervalo. Isso aí. Aqui no Rio, né? Nessa nossa região toda, o outono já chegou. Chegou de verdade, chegou pra valer de forma bem característica. E aí, na sua região? Como é que tá o clima? Como é que tá a temperatura por aí? Você tá pronto pra enfrentar essa mudança de temperatura, mudança de clima? Aqui, por exemplo, né? Onde o outono já tá presente, tá pronto pra receber o outono? É isso que a gente tá aqui conversando hoje, né? No sentido de relembrar. Porque a gente até sabe o que tem que fazer, mas às vezes deixa pra lá. E aí, quando vê a cabeça pra cima, lembra, vê a gente falando sobre esse tema aqui. Diz, caramba, ainda não fiz isso, agora é hora de fazer. Quais são as principais doenças que acabam surgindo nesse período de mudança? Acredito que exista... Na verdade, todas essas doenças que nós estamos falando, elas acontecem em todas as épocas do ano e em todas as regiões com climas até um pouco diferentes. A gente poderia até tentar separar, né? As doenças alérgicas, tem as doenças também que acontecem mais nas crianças. As doenças infecciosas, né? Seriam aí causadas, a maioria delas realmente, por vírus. Daí o outono viral. E algumas vezes até por bactérias também. Das alérgicas, a gente tem as rinites, as bronquites, as asmáticas, né? Que podem ser desencadeadas aí pelos fatores ambientais. Das infecciosas, não podemos deixar de citar a gripe, né? Até como foi falado, e temos a vacinação pra gripe, que está já pra começar aí. E também os resfriados comuns. E essas doenças virais, algumas vezes, podem levar até ou facilitar também que uma bactéria chegue, se instale e cause até algumas vezes algumas doenças mais graves. Podendo ser a pneumonia, por exemplo, e também algumas outras doenças bacterianas um pouco mais leves. As sinusites, também as amidalites, né? É, eu ia até só fazer uma correção aqui. No caso da rinite, da asma, a pessoa tem a doença. É uma doença crônica que, assim, vão ter fases, realmente, que a pessoa... Muitas crianças, por exemplo, numa determinada idade, somem sintomas e podem nunca mais voltar. Ou podem voltar noutra fase da vida. Tem fases que, conforme a idade, que são de agudizações e que são de pioras e que outras fases são de melhores. Mas, assim, realmente, essa época é a época em que a pessoa costuma ter mais crise, em que a doença fica mais visível, mais... Mais evidente mesmo. Mais evidente, exatamente. Até porque uma infecção viral, ela pode desencadear uma crise. Às vezes a pessoa vem muito bem, principalmente criança que faz o broncospasmo pós-viral, que, em alguns casos, não chega a ser uma asma, por exemplo, uma criança de dois anos, de um ano e meio. Você não pode ainda dizer que se trata, com certeza, de uma asma, porque pode realmente ser só um broncospasmo, que é uma crise de bronquite, de forma leiga, assim, falando, desencadeada pela infecção viral. Então, às vezes, a criança está um mês tossindo. Ah, ele está gripado há um mês. Não está um gripado há um mês. A gripe já foi há muito tempo. Agora é mais... Ou é um broncospasmo que se manteve, né? E aí tem que avaliar para poder tratar. Outra coisa também que a gente até estava falando antes, que poderia falar, que também são infecções virais, são as gastroenterites, né? Isso. Muito da tua área. Para os pequenininhos, né? Para as crianças, na verdade, a gente tem algumas infecções, que são as bronquiolites, além da gripe, dos resfriados comuns. As bronquiolites, que são típicas dessa época do ano. O que é uma bronquiolite? Outono e inverno. É uma inflamação. O vírus, ele consegue avançar um pouquinho na via aérea, ele chega até os bronquiolos e faz uma inflamação do bronquiolo. E aí a criança vai ter, além daqueles sintomas do resfriado comum, vai evoluir com o cansaço para respirar, que é a dispineia. Vai passar a ter um chiado na auspulta do pulmão. A gente vai voltar com pneumonia. É. Ela é mais comum nas crianças menores de um ano de vida. Algumas vezes a gente precisa internar, porque algumas bronquiolites se agravam e a criança precisa de oxigênio. E é bem típica dessa época do outono e inverno. Além disso, existem as laringites, que elas sempre começam no finalzinho do verão, na entrada do outono. É uma grande causa de busca às emergências e realmente, assim, a gente tem visto com frequência nesse mês, já iniciando. Além das gastroenterites, que são as infecções do trato gastrointestinal virais também. Existem diversos vírus, eles entram pela via respiratória também e começam a ir lá no trato digestivo, causar vômito, diarreia. Entre eles, a gente tem rotavírus, adenovírus. E aí, a criança passa a ter um quadro não só respiratório, mas um quadro gastrointestinal. De tudo que vocês estão falando, dessas doenças que vocês estão falando, tem quase que uma lógica, assim, da gente, do aparecimento nessa época, né? Porque gripe, resfriado, as alergias, as bronquiolites que você falou. Mas as doenças do... as gastrites, por exemplo, o que que faz nessa época elas aparecerem mais? Por que que nessa época... É pelo mesmo motivo dos resfriados comuns, porque como são doenças virais, a gente faz transmissão por gotículas de aerosol, contato também direto com mão contaminada. E aí, elas acabam tendo uma frequência maior, porque os vírus estão circulando mais nessa época do ano também. Claro que pode acontecer ao longo do ano inteiro, né? Mas tem uma incidência maior nessa época. E aí, a criança, tá, vai lá, pega uma comida, né? Pega uma fruta, pega um biscoito, não lava a mão, não sei o quê. Brincou com a outra, pega na comida. Boa, até piora, a chupeta da miguelha. A chupeta, é. Na boca, você... Aí, pronto. Foi. Tá com aquela porrisa, o narizinho escorrendo, bota a mão no brinquedo, passa pro outro. Por isso as creches, nas creches, né? É tão comum a transmissão. Começa com uma criança, quando a gente vê todos os alunos estão doentes. Agora, recente, até aconteceu com o meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de dois anos, que ele foi esse ano pra creche e logo conseguiu uma doença viral, né? Teve uma conjuntivite associada ao nariz escorrendo e outros sintomas e logo depois os pais ficaram do mesmo jeito, tiveram o mesmo problema. Então, realmente, é muito comum. Foi agora, uma semana atrás. É, os pais chegam realmente pra gente, tanto nas emergências quanto no consultório, relatando. Doutora, foi só entrar na creche e aí começou tudo. A culpa é da creche. A culpa é da creche. A culpa é da creche. O problema é da creche. É da aglomeração. É da aglomeração e a gente vai entender que é uma coisa quase que natural, né? Exatamente desse. E é muito interessante porque se por um lado a gente diz, ah, tá, é aglomeração, a gente tem que ter maiores cuidados, mas o bacana é a gente poder pensar que é exatamente essa coisa também da aglomeração, de lidar com outras pessoas, com outras crianças, com outras realidades que vão desenvolver nossas crianças, né? Vão fazê-las aprender a lidar com o novo, a ter cuidadinhos especiais, de lavar as mãos, de comida, etc. Nada é só negativo. Com certeza. Na verdade, tem muitas coisas muito positivas nesse convívio. Exatamente. Isso é só um cuidado que a gente tem que ter com a saúde, mas sem dúvida que essa socialização é ótima. E a gente está chamando a atenção exatamente pra poder desencadear os cuidados necessários. É, é apenas que tem que ter um cuidado maior, realmente. Mas, na verdade, a criança precisa passar por essa fase. Ela precisa ter contato com esses vírus, com as bactérias, exatamente pra ela desenvolver a defesa imunológica dela. Então, não adianta deixar a criança em casa. Uma hora ou outra ela vai passar por essa fase. E é importante, né? É, se entrar com dois anos vai ser com dois anos, se entrar com três vai ser com três. E a Erika aqui pode até dizer melhor dessa parte de imunologia, né? Mas até essas crianças que normalmente ficam muito confinadas, não deixam ter exposição a nada, elas acabam, na verdade, tendo mais problemas no futuro. É, tem até um estudo, por exemplo, que mostra que crianças que frequentam creche teriam menos leucemias, ou menos alergias também, porque essas infecções repetitivas, elas... Porque isso tudo, essas infecções, elas fazem parte do amadurecimento imunológico da criança. A criança precisa disso pro sistema imunológico dela ficar pronto, né? A criança não é 100% pronta. Perfeito, perfeito. Exato. O adulto, né? Mesmo na fase mais de adolescência, juventude, maturidade, quer dizer, você foi passando pela vida e foi se fortalecendo, né? É o que a gente diz, né? Quando a gente passa pelo deserto, quando a gente chega no outro lado, a gente está mais forte. Depende de como a gente passa, a gente tem que se preparar pra isso, né? O tempo todo, o tempo todo. É muito legal. E é interessante também, porque quando a gente vê essas doenças que chegam, muitas vezes elas não chegam sozinhas. A grande maioria das vezes elas não chegam sozinhas, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, de repente, uma gripe que acaba gerando uma otite também. Qual é a relação da gripe e da otite? É, isso realmente acaba sendo muito comum. Na verdade, é uma... Eu falo sempre, né? É importante no exame médico, né? Uma das primeiras coisas, na verdade, é a conversa. A anamnese, saber a história. Então, aqueles pacientes que chegam, que também é possível realmente até o aumento das otites médias, no caso, que a gente tem tipos diferentes de inflamações aí de ouvido, né? No caso, que a gente chama atualmente de orelha, realmente. No caso das otites médias, normalmente, em uma otite média aguda, existe uma história de infecção de via aérea superior. Um resfriado, uma gripe mesmo, porque a inflamação da mucosa nasal faz com que ela fique mais inchada, algumas vezes até por crises alérgicas mesmo. Por conta desse inchaço, obstrui uma comunicação que existe da nossa orelha média, que é a região que fica ali para trás da nossa membrana timpânica, com a nossa rinofaríge, que é a região lá atrás do nariz, fica lá na parte de cima da garganta. Então, quando existe inflamação dessa região, essa tuba auditiva, que é o nome da estrutura, ela se fecha, não existe uma boa ventilação, porque a orelha média é preenchida por ar também, não existe renovação do ar e facilita o aparecimento das otites. Então, a relação é isso. Um nariz que funciona mal, tem uma tendência a gerar problemas nas orelhas também. E o pessoal está querendo saber aqui o seguinte, é uma época que até o pessoal, todo mundo usa muito os soros, soro para poder liberar a narina que não está conseguindo respirar, essa coisa toda. É tranquilo usar os soros, qualquer tipo de soro? Alguém falou em neossoro e tudo bem? Quais são as melhores indicações? O soro está liberado? Isso. Na verdade, o neossoro que foi falado é a marca de uma medicação que, na verdade, não é exatamente só soro, não é o soro fisiológico. O soro fisiológico, que é o cloreto de sódio a 0,9% de concentração, esse pode ser utilizado para lavar as cavidades nasais. Muitas vezes a gente recomenda isso, desde a pediatria, na alergia, na otorrino, porque quanto mais tempo seja os ácaros, os alérgenos ou vírus, bactérias, estiverem em contato com a nossa mucosa nasal, que o nosso nariz funciona como um filtro, maior a chance de desencadear uma crise alérgica ou de até ter uma infecção. Então, a gente usa o soro para lavar mesmo, não é só aquele sprayzinho para umidificar, é jogar bastante, puxar, cuspir o soro, que aí você vai estar lavando realmente a mucosa e isso ajuda a prevenir. Já essas outras medicações, que não são só o soro fisiológico, que tem os chamados vasoconstrutores nasais, que contêm outras substâncias como nafazolina, oximetazolina, aí essas medicações não são recomendadas que sejam utilizadas de forma rotineira e elas podem causar dependência e outras repercussões no organismo que são negativas, até para o coração também, inclusive. É, o pessoal está perguntando aqui, isso vicia? Isso pode causar dependência? O soro fisiológico não, mas os vasoconstrutores nasais, sim. Os outros viciam, podem até viciar. A gente chama, causam até o que a gente chama de rinite medicamentosa também, podem causar. O que uma gripe mal curada pode ocasionar em uma criança? É, exatamente as complicações, as infecções secundárias bacterianas, né? São as principais complicações, as otites, rinocinusites e as pneumonias. E aí os pais têm que estar atentos exatamente para saber o momento de identificar que a criança pode ter evoluído de um resfriado comum, de uma gripe, para essas complicações. Então, é a persistência da febre, geralmente por mais de 72 horas. É uma queda do estado geral mais acentuada. Aquela criança que estava só com sintomas gripais leves, não queria comer, agora ela está totalmente prostrada, não aceita nenhum alimento, não aceita líquidos. Uma criança apática. E, além disso, uma piora dos sintomas. Às vezes a criança fica com a tosse mais intensa, pode evoluir com cansaço, com a dispineia. E aí essas são as três principais complicações. A otite, a pneumonia e a rinocinusite. Tem que cuidar, né? Procurar, procurar o médico. Às vezes a gente já tem um traquejo de como cuidar, já tem os remédios básicos ali, mas acho que nesse limite aí, né? De 72 horas não resolveu. Procura um especialista, né? E isso até acho que é uma coisa importante, né? Talvez, se vocês concordarem comigo, de ressaltar que às vezes, seja os pequenos, né? As crianças ou sejam os adultos, às vezes, num primeiro dia que tem febre, ficam preocupados, vão direto para a emergência. Muitas vezes essa doença é uma doença viral e que, na verdade, não tem tanta necessidade de ir direto para a emergência, a não ser que existam os sinais de alerta, algum sinal de gravidade, tem uma queda muito grande do estado geral, realmente, aí é necessário. Mas se a pessoa estiver ainda bem, né? No estado geral de saúde, ela não necessariamente precisa ir na emergência, porque lá, ao contrário, ela vai acabar sendo exposta, às vezes, a alguns outros vírus e bactérias mais graves ainda. Pois é, isso é um negócio louco, né? Porque às vezes tem isso, né? Você está lá, está mal, com febre, papapá, mas é melhor não ir, porque lá você vai ficar exposto. Em alguns lugares a gente sabe que é um pouco mais difícil. Isso, o acesso, às vezes, até ao atendimento médico, mas num lugar onde haja disponibilidade, até é preferível que vá num ambulatório, marque uma consulta, né? Do que ir diretamente na emergência, porque a emergência é sempre um lugar onde existe um potencial de contaminação. Sempre vai ser alguém de fato contaminado. Todo mundo que está muito mal vai para onde? É. Para a emergência, então lá. A função da emergência é essa, entendeu? Pessoas que estão muito mal, se a pessoa está só com uma doença leve, um resfriado, sintomas nasais, na dúvida, marca uma consulta com o médico, só em último caso ir na emergência. Mas claro, se houver sinais de gravidade, pessoas que estão muito mal, aí tenta ir na emergência. E na pediatria, na emergência, você deve saber falar melhor do que eu, antibiótico, assim, você corre muito mais chance de ser prescrito um antibiótico desnecessário, sem culpar quem está ali na emergência, que não vai ter oportunidade de rever aquela criança, né? Claro. Às vezes pesa um pouquinho mais a mão e acaba tratando uma infecção que é viral, quer dizer, não está tratando nada, mas acaba prescrevendo um antibiótico para um quadro que não haveria a menor necessidade. Ele poderia tomar um remédio mais leve. Que iria passar com ou sem o antibiótico. E que a gente sabe que antibiótico é sempre uma coisa, como você diz, né? Uma mão mais pesada, é um tratamento de choque, é algo para poder... Pode ter efeitos colaterais maiores. É, ter efeitos colaterais. E pior ainda quando ele é desnecessário, né? Mas isso pode acontecer realmente. Gente, eu já preciso para o meu intervalo de novo. Vou dar uma paradinha e eu queria voltar. Entendendo um pouco melhor o que a gente pode encaixar aí nesse quadro das alergias, né? É quando a gente fala, ah, estou com alergia. Às vezes isso parece quando diz assim, ah, é uma virose, né? Então, a gente encaixa e de repente pode nem ser de fato uma alergia. O que é uma alergia? Como é que a gente caracteriza? E queria que a gente também conversasse um pouquinho sobre como prevenir, né? O que a gente pode fazer aí nessa chegada do outono, nesses tempos, nas mudanças de tempo. O que a gente pode fazer, Brasil afora, para poder, talvez, ou evitar ou minimizar, né? Essas doenças e, como a gente gosta de falar, garantir saúde e não simplesmente ter que tratar da doença. Com certeza. Então, vamos para o intervalo e a gente volta já. É fogo, né, gente? A gente está aqui falando sobre o outono viral, falando sobre os cuidados que a gente precisa ter durante esse período para evitar as doenças ou até para tratá-las quando elas chegam. E é impressionante como tem muita coisa a ser feita, como a gente esquece e a necessidade da gente falar, assim, né? Da gente falar, da gente relembrar, da gente ter gente como vocês que chegam aqui e dizem Olha, preste atenção, os cuidadinhos disso, porque se tem uma coisa ruim é a gente ficar doente, né? Não, caramba, é muito ruim ficar doente. Quando é criança, pior ainda, né? Criança doente, a gente fica logo agitado, mexe logo com a estabilidade da gente. A gente prefere ficar doente do que ter o nosso bebê, a nossa criança. Olha, vamos falar sério? A nossa criança, o nosso adolescente, o nosso jovem, né? Filho doente, não é legal. Qualquer idade, né? A gente fica aí mexido com essa história. Então, a gente quer cuidar e cuidar de verdade. E se tem um negócio que ataca também todo mundo, crianças, adultos, são as benditas alergias, não é não? É, alergia não tem... é democrática. É com todo mundo. Não tem idade em qualquer faixa etária. Pode surgir em qualquer idade, né? Pode surgir em qualquer idade. A pessoa pode nunca ter tido alergia a vida inteira. Na fase adulta vira a desenvolver. Então, embora seja mais comum a pessoa se envolver mais cedo, mas em qualquer idade... Ela pode aparecer. Ela pode aparecer. E nunca teve, de repente... Pode ter. Quais são os sintomas de uma alergia? Aí depende muito do tipo de alergia, né? Tem as alergias respiratórias, que são mais conhecidas, a rinite, a asma. Eu não vou falar muito das outras, as alimentares e a remédio, que não cabe aqui no momento. Mas, no caso da rinite, são aqueles sintomas nasais. O nariz estupido, a coceira, né? O nariz coçando é muito característico. Os espirros, principalmente aqueles espirros que vêm direto, um atrás do outro, um atrás do outro. A tosse, ela pode aparecer também. Esses são os principais sintomas, os mais comuns. E os olhos também podem coçar muito, fazendo o que a gente chama de uma rinoconjuntivite alérgica. Pode estar associado aí também. E no caso da asma, que já é quando afeta o pulmão também, aí pode ter... Na criança, principalmente, pode ter só tosse, uma tosse noturna, seca, irritativa. Mas costuma ter também o que chamam de cansaço, a pessoa fica ofegante, com falta de ar, né? No adulto pode ter a tosse também, né? Esses sintomas. E a rinite e a asma adoram vir juntinhas. São super amiguinhas. Então, às vezes, a pessoa, se ela tiver uma rinite associada a uma asma, vai ter todos os sintomas. Fica até, às vezes, difícil de identificar uma gripe, um respirado, principalmente para o paciente, né? De uma crise alérgica, de fato, né? O que vai diferenciar mais para a gente, muitas vezes, é a própria história clínica, né? Sempre o segredo da medicina está em fazer uma boa história clínica. E a febre. É, exatamente. A febre também pode ser diferente. Mas, algumas vezes, até tem alguns resfriados que a pessoa não chega a fazer febre, né? Então, a pessoa pode ficar na dúvida. Ah, tem crise alérgica ou estou com resfriado? Aí, aquela pessoa que já tem, realmente, muita coceira, né? Já tem aquele histórico que vem acontecendo há bastante tempo. Não foi uma coisa que surgiu de uma hora para a outra. Aí, a gente pensa mais na questão da alergia. Aqueles sintomas mais súbitos que vieram, de repente, resfriado. E o resfriado, porque tem os sintomas mais leves, vai se assemelhar mais à crise de alergia, né? Respiratória, de rinite. Já a gripe, aí já vai ter um sintoma mais forte, aí sim, normalmente, com febre alta, né? E um mal-estar geral. E, até, retomando um pouquinho, até do que a gente falou anteriormente, em relação ao uso, às vezes, exagerado de antibiótico e do número, né? Principalmente, nas crianças de resfriado, de 4 a 10 por ano. Às vezes, a gente pega no consultório de otorrino, mães que vêm, algumas vezes, com indicação, não, meu filho tem que fazer cirurgia, porque está tendo muitas inflamações de garganta de repetição. E eu sempre converso, até, com os residentes, né, os que fazem especialização em otorrino também, a gente tem que tomar cuidado com essa indicação de cirurgia. A gente sempre tem que fazer cirurgia como um último recurso, como um recurso pesar bem a questão do custo-benefício. E, às vezes, a mãe chega pra gente contando, olha, meu filho teve 10 inflamações no ano passado, tomou antibiótico em todas. Mas aí, a gente sempre se questiona, poxa, eu não vi essas crises todas. Será que realmente havia necessidade do antibiótico? Será que foi realmente uma doença bacteriana que me faça ter a necessidade de fazer uma cirurgia nessa criança? Então, tem que ser levado a outros fatores em consideração, até pra não fazer um tratamento excessivo, né? Até porque, né, Hugo, tudo que está no nosso corpo é importante. Sim. Tudo. Até houve um tempo que diziam assim, ah, apêndice, o apêndice só serve pra dar apendicite, só serve pra inflamar. Já se diz, não é verdade, né? Ele tem um monte de funções lá e tal. Então, tudo que está no nosso corpo tem um papel importante. Se você tira, né, pode fazer falta. Então, o cuidado que se deve ter antes de fazer uma cirurgia, distrair uma amígdala, etc, etc, realmente é essencial, né? A gente não pode sair, ah, tem incomodando muito, tira. Não, não pode ser assim, né? Ainda mais se é um procedimento cirúrgico, que sempre envolve riscos, por mais que sejam outras complicações, até mesmo que existam outros órgãos, até que possam suprir, às vezes, a falta de uma amígdala e tudo mais, mas o procedimento cirúrgico sempre envolve riscos, e a gente sempre tem que dosar. Claro, apesar de que hoje em dia cirurgias são muito seguras, sempre são cirurgias eletivas, feitas com todo cuidado, mas sempre tira a pessoa da rotina. É, cirurgia é sempre mais cirurgia. Sempre mais cirurgia, exatamente. Se puder sair dela, é bem melhor. Gente, eu sei que tem mil coisas para a gente falar, né? Mas, então, a gente tem que eleger algumas. Vamos à prevenção. Eu queria eleger um pouquinho, e isso é a coisa de como tratar, né? Como prevenir, o que a gente pode fazer, cuidados a serem tomados, para poder passar melhor pelo outono, garantindo saúde, chegar lá na primavera, outono e inverno, né? Chegar no inverno, aí que também vai requerer um monte de cuidado, mas ainda conseguir chegar lá bem, para passar o inverno e ter saúde constante. Que cuidados a gente deve ter? No caso das crianças, Celeste, primeira coisa, a gente fazer a vacinação correta. A gente tem um programa nacional de vacinação bem completo, então, assim, é de fundamental importância que os pais utilizem esse benefício que o governo nos dá de graça, fazer todas as vacinas. Existem vacinas para o vírus influenza, que é o vírus causador da síndrome gripal, da gripe. Existe vacina para diversas bactérias que podem ser as bactérias que vão causar aquelas infecções secundárias que a gente falou, né? Da otite, a pneumonia e a rinocinosite. Então, quando a gente faz a prevenção vacinal, a gente já tem um grande benefício. Não significa que as crianças não vão ter essas doenças. Elas vão ter, mas de forma mais branda, de forma mais leve, sem grandes complicações. Além disso, a alimentação saudável é sempre fundamental. Isso é um tema que é importante para a saúde como um todo. Como um todo, e a gente tem que voltar para ela cada vez mais, cada vez mais. Perfeito. Hidratação, nesses períodos de outono e inverno, hidratar, está sempre... A criança tem que ter uma garrafinha só dela, tem que tentar beber pelo menos um litro de água por dia. Isso é um hábito que, quando a gente vai colher uma anamnese no consultório, enfim, a gente vê que a maioria das crianças não tem uma boa ingesta hídrica, e nessa época do ano, principalmente, é fundamental a gente estimular. Cabe aos pais dar esse estímulo para as crianças. E eu tenho aprendido aí com essa questão da água, que, na verdade, a gente tem que beber água mesmo quando não está com sede. Exatamente. Porque quando a gente está com sede, já está devendo. Já é o extremo. Já está devendo, já passou. Ali você já devia ter tomado água antes. Então, tomar água e faz bem, mesmo quando a gente não está precisando. E se a gente realmente cria esse hábito, você vai passar a ter aquele costume. E na criança, a gente precisa ensinar, porque ela não vai ter esse hábito. Ainda mais nessas estações mais frias, a criança não sente sede. Então, ela precisa ser estimulada pelos pais. Além disso, realmente, fazer a hidratação nasal com soro fisiológico, todas aquelas outras medicações, os vasoconstritores são contraindicados para as crianças, são contraindicados em qualquer situação. A substrução tem que ser realmente com soro fisiológico. E tentar evitar ao máximo fechar a casa, tentar, num período do dia, manter, pelo menos, uma horinha a casa aberta, fazer limpeza sem a criança estar dentro de casa, exposta aos alergênicos. Evitar produto com cheiro forte. Exatamente. E, assim, algumas crianças, elas precisam, os pais vão precisar pesar aquela questão da creche. Tem crianças que realmente já têm uma doença alérgica, têm uma rinite acentuada, têm uma asma. E aí, talvez, entrar precocemente na creche possa ser prejudicial para essa criança. Então, eles vão precisar pesar esse custo-benefício, de qual momento é certo expor essa criança ou não a creche à escola. E tá os pais sempre conversando também com os diretores dos colégios e das creches para procurar ter os mesmos cuidados que eles têm em casa, né? De manter o ambiente arejado, deixar o sol entrar, ter um cuidado com a limpeza, usar, tentar usar sempre um piso frio, não ter carpete, excesso de cortina. São uns cuidados de prevenção, embora essas doenças vão ocorrer. Mas quando a gente tem determinados cuidados, a gente vê uma incidência, uma frequência menor. É, a Adriana está, a nossa produtora, ela está, inclusive, preparando um programa só sobre vacinas. Ótimo. Nós vamos falar só sobre vacinas aí, até falando um pouquinho sobre a mudança da cartela de vacina. Aliás, se você tiver pergunta, quiser informação sobre isso, pode mandar pra gente, porque ele já está no forno, quase saindo aí pra gente falar sobre vacinas. Importantíssima, uma lembrança fundamental aqui, agora. E aí, pra gente minimizar essas alergias malucas todas? Como ela falou, né? As medidas de controle do ambiente, né? Que envolvem usar o pano úmido em casa, não fazer a limpeza, enquanto, no caso, a criança, né? Adulto nem sempre dá pra não estar em casa na hora da limpeza. Mas não ter cortina, assim, se for uma cortina reta, só realmente pra tapar a luz, evitar também tapetes, carpetes. Bichinho de estimação é sempre bom. No caso, o gato não dá muito, mas do cãozinho, banho toda semana, não dormir na cama com a criança ou com o adulto, especialmente. No caso, por exemplo, acho que também vale reforçar a vacinação para os idosos, né? porque não só da influência, mas depois de uma certa idade até a pneumocócica é bom de tomar também. E eu queria também enfatizar o sono, principalmente pra questão das infecções virais. Porque até tem estudos que mostram, assim, que as pessoas em privação de sono costumam ter mais infecções virais que as pessoas que dormem. É na hora do sono que você monta a resposta imunológica. Você precisa disso. Então, eu sei que pras crianças, às vezes, é enlouquecedor, né? Botar pra dormir. Mas tem outros que até vão gostar muito, né? Vão dizer assim, não, preciso dormir. Ah, é? Dormir até a hora do almoço. É, é. Mas é já na fase da adolescência, né? Você fala de dormir, eles vão fazer isso. São três fatores que eu acho que são sempre importantes, né? De hábitos de vida relacionados à saúde. Atividade física, alimentação, como a Camille falou, que não só, muitas vezes, as pessoas se preocupam com a qualidade do que elas estão comendo. Mas também os horários, não ficarem longos períodos de jejum, não comer próximo da hora de dormir, que isso vai atrapalhar o sono. É. E o sono, realmente, seria o terceiro fator. E eu acho que outras coisas que a gente pode acrescentar, coisas pequenas, de hábito do dia a dia, é sempre lavar as mãos antes de se alimentar, não levar as mãos aos olhos, né? Nariz, se tiver tocado em objetos estranhos, né? Que possam estar sujos. Uma vez, uma campanha muito interessante, também, foi, na verdade, num outro país, quando estava até na época daquela questão da gripe aviária, né? E tudo mais, para as pessoas, quando forem espirrar ou tossir, até evitar de proteger com a mão, porque elas podem contaminar a mão e tocar em outros lugares. E é muito natural a gente fazer isso. E aí, utilizar o braço, girar o braço, porque aí a gente não vai apoiar com o braço, né? Não vai, se nós estivermos contaminados, não vamos disseminar esse vírus para outras pessoas e para outros objetos, né? Presentes no ambiente. Caramba, lembrei da minha irmã, Diável, ela sempre faz isso, quando ela vai espirrar alguma coisa, é assim. Eu acabei criando esse hábito também por conta dessa campanha que eu achei bastante interessante. Bacana. E também lembrando, assim, quando a gente está falando de cortina, limpeza de cortina, esse negócio, quando a gente fala em cortina, a gente pensa em tecido, né? Normalmente, mas tem as persianas também, que são, muitas vezes, guardam muita poeira, muita coisa assim, a gente tem que ter uma higiene bem bacana com isso também. E falando de bichinhos, os bichinhos de pelúcia, né? Os bichinhos de pelúcia, porque eles estão lá e a gente diz, tá bom, é o meu gatinho, ele não é de verdade, mas esse aqui, eles são os agentes e os travesseiros também, né? Que a gente tem que Nesse caso, eu vou usar uma capinha protetora, essa parte é muito parte da alérgica, mesmo, né? Usar a capinha protetora, tanto de colchão e travesseiro, que tem que ser uma capinha impermeável, não adianta uma capinha de pano. E o bichinho de pelúcia, lavar toda semana, né? Se conseguir, né? Se for estragar o bichinho, aí põe nele no outro quarto. Ainda mais quando é aquele que a criança não larga, eu disse, é de estimação, de estimação, né? Gente, eu preciso ir para o intervalo, eu estarei meu tempo, preciso ir para o intervalo e a gente volta já já, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima Isso aí, gente. Super legal, né? Um papo aqui muito bom, muita informação. A gente sabe, a gente tinha até comentado isso, a gente nunca consegue falar sobre tudo, por óbvio, porque é muita coisa para ser falada, mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente estar provocando, inclusive, as pessoas a relembrarem pontos e buscar informações, né? A gente sempre diz cuidado com o doutor Google por aí, né? Mas, não deixa de ser aí um agente que pode nos ajudar com informações bacaninhas para prevenir e conseguir enfrentar o outono viral e ficar com saúde aí o tempo todo, né? Muitíssimo, obrigada. Tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar e que não pode deixar de dizer para o nosso telespectador hoje? Acho que só o que vale a pena dizer é que, na dúvida, consulte, no caso das crianças, o pediatra, no caso dos adultos, o clínico geral. Se for o caso, pode procurar o especialista, o alergista, o torrinolaringologista para ter orientação e saber exatamente o que precisa ser feito. É isso aí, porque com saúde a gente não pode brincar. Exato. O governo tem brincado muito, não tem ligado muito para a saúde, embora sempre nas campanhas políticas eles dizem que é uma prioridade, não tem ligado muito, mas a gente não pode brincar, a gente tem que ter atenção para isso. Tem que ser realmente prioridade, não moeda de troca. É isso aí. Muitíssimo obrigada, viu, pela presença, participação de vocês. Obrigada. Seu tchau rapidinho. O que eu tenho a falar é para os pais, para que eles sempre tenham essa noção de que a criança vai ter diversos episódios de resfriado ao longo de um ano. Eles precisam ter calma, paciência e estar sempre procurando o médico assistente, o pediatra assistente, evitar as emergências para ter orientação correta e aguardar que esse momento de outono passa, essa fase pior da primeira infância passa. Isso aí. Tratar, né? Tratar com tranquilidade, apesar da gente de ficar assim, com o coração apertado, mas tem que cuidar. É isso aí. No caso, assim, acho que tudo já foi falado, mas eu gostaria de acrescentar em relação especificamente à parte da alergia, que asma e rinite são doenças crônicas. Não adianta querer tratar só no outono, só no inverno, que é quando você tem crise. se você vier tratando direito ao longo do ano inteiro, você vai precisar de muito menos medicação, não vai passar pelas crises, vai passar bem o inverno. Ou se passar, vai passar numa... Mais leve, né? Uma frequência muito menor. Uma pessoa que tem uma asma, uma rinite, vai ter só a rinite, entende? É isso aí. Então, não pode esquecer que ela não vai embora. É isso aí. Cuidar sempre, né? Não é só na hora da crise, não é só nas estações onde isso vai estar piorado. Isso. Doutor. Eu só queria agradecer, acredito que a gente possa ter contribuído bastante aqui, espero que tenha sido proveitoso para todos que assistiram e estamos à disposição para o que for preciso aí. Muito obrigada. Eu acho que foi excelente, uma conversa excelente, muito informativa e muito enriquecedora. Obrigada de verdade. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada a você que está aí em casa, participou conosco. Está aí, recado dado, hein? Não pode esquecer, cuidar da saúde durante esse período é fundamental. Terminamos o programa com boa música. Amanda Rodrigues canta para a gente. Paz. Como pedir coroas um rei, que da sua glória se despir? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez? E coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim? Querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.